Vamos agora a gente falando sobre a dengue, porque a dengue também já, mais de 8 mil casos de dengue já foram confirmados aqui em Mato Grosso do Sul somente neste ano. Vamos para a capital agora, vamos com a participação da Giovanna Dalsak, que traz para a gente os dados sobre a dengue aqui no estado. Nos quatro primeiros meses deste ano, o cenário da dengue apresentou resultados mais positivos na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 46% dos municípios sul-matogrossenses estão na classificação verde de baixa incidência de casos notificados da dengue. Na comparação com o ano passado, no ano passado até abril, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estavam na bandeira vermelha de alto risco para a doença. Também teve uma queda, um número de casos notificados aqui em Mato Grosso do Sul de 82%. No ano passado, até abril, foram notificados 48.600 casos de dengue e neste ano 8.700 casos. Entre os municípios com maiores números de confirmações da dengue estão Três Lagoas, Corumbá, Rio Brilhante, Campo Grande e Maracajú. Já com relação às maiores taxas de incidência, Antônio João e Bataguaçu seguem à frente dos demais municípios, seguidos então por Camapuã, Corumbá e Figueirão. Desde janeiro, cinco pessoas morreram vítimas da dengue aqui em Mato Grosso do Sul, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, Dourados e Carapó. As vítimas tinham entre 19 e 69 anos de idade. Mato Grosso do Sul, nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, Dourados e Maracajú.